Oi, pessoal! Como vocês viram no título, a gente não foi pra altera do chão. Deixa eu tirar o óculos. Pra ver os botãozinhos da máquina eu preciso de óculos, mas pra gravar não. Como vocês viram no título, infelizmente a gente não conseguiu ir pra altera do chão, semana retrasada. E eu achei, como eu falei no último vídeo que eu tinha publicado que a gente ia e vocês poderiam ficar esperando, né? Então eu resolvi vir aqui justificar e falar que esse canal vai mudar um pouquinho. Então, bom, a gente não foi pra altera do chão porque na sexta-feira, antes de embarcar, o meu cachorrinho de 15 anos, o Fred, essa coisa mais linda do mundo aqui, ele meio que infartou. A válvula mitral, se quer aparecer, a válvula mitral do coraçãozinho dele, ela entrou em colapso. Então, ele começou na sexta-feira, na quinta-feira à noite, na verdade, a tossir muito, tossir, 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 tossir. E a gente via que ele respirava com dificuldade. Aí, na sexta, o nosso voo era domingo, né? Aí, na sexta, a gente levou ele pra Curitiba, às pressas, e ele ficou internado com água no pulmão, devido à insuficiência cardíaca. E aí, ele precisou receber medicação, ficou internado até domingo. E o médico cardiologista, que atendeu ele no sábado, falou que, pelos exames e tudo mais, ele ia ter que começar a tomar remédios infinitamente, e que tinha que começar naquele dia. Aí, por ele ter 2,5 kg, os remédios veterinários vendidos na veterinária, nos pets normal, eles não tinham a dosagem pro meu cachorro. Mesmo cortando o comprimido no meio, cortando um quarto, tinha que cortar um oitavo, né? A gente sabe que, quando a gente corta um comprimido, a dosagem não vem o ideal. Aí, tinha que mandar manipular. E como era final de semana, a farmácia de manipulação, aqui na minha cidade não tem, né? Então, a farmácia de manipulação lá de Curitiba, ela tava fechada. Então, a gente teve que esperar até segunda-feira pra pegar os remédios. Nisso, a gente perdeu o voo, né? De domingo. Não perdeu, né? A gente não fez o check-in. O nosso voo pra Belém e pra Santarém era pela Azul. A gente conseguiu reaver o dinheiro da passagem, não em forma de espécie, né? Mas, deu 3.700 de passagem. A gente pode usar até daqui a 18 meses pra outra viagem. Então, o dinheiro do avião, a gente vai conseguir reaver. Porém, o dinheiro do guia, né? Que já tinha contratado tudo, já tava tudo pronto, não teve como reaver nada mais justo, né? A gente avisou um dia antes de começar o trekking, que a gente não ia nem tem como, né? Então, até aí tudo bem. Bom, o refrede, agora ele vai tomar, tá tomando 6, 4 remédios por dia, sendo que 2 deles é 2 vezes por dia. Então, 6 vezes, ele tem que tomar 6 comprimidinhos por dia. 2 de manhã, 4 à noite. Os comprimidos são difíceis de dar. Eles são grandes. Não é qualquer pessoa que consegue dar esse comprimido pro cachorro. A gente tem os nossos métodos. E a gente... Ele é como se fosse nosso filho, né? Eu e o Elio, a gente não teve filhos. Então, 3 cachorrinhos fizeram parte da nossa vida. E o Fred é o remanescente. Essa outra branquinha que vocês viram, ela é da minha tia. Então, na verdade, nossos cachorrinhos mesmo, ficou só o Fred. E ele tá na fase final da vida dele, né? Já tá um idoso, 15 aninhos. E a gente resolveu fazer uma mudança nos nossos planejamentos. Então, até o Fred continuar vivo com a gente, isso pode durar, segundo o médico, um mês, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos. Ele não sabe, depende da força do coraçãozinho dele. E do nosso tratamento. A gente vai dar um break nas viagens, eu e o Elio juntos. Então, a gente decidiu, com muita dor no coração, que a gente vai se separar no sentido de fazer viagens juntos. Alguém sempre vai ficar cuidando do Fred. A nossa viagem de dezembro, que a gente tava programando ir pra Argentina, é lá em El Chaltem. Então, a gente cancelou, porque não dá pra levar o Fred. Então, a gente vai pra Urubici, Santa Catarina. A gente vai ficar em um chalé, uma pousada. E que pode levar pet. Então, a gente, nas férias de janeiro agora, Natal e Ano Novo, a gente vai ficar com o nosso cachorrinho em uma fazenda. Duas fazendas, na verdade. No final de janeiro, eu provavelmente vou fazer uma viagem sozinha. Eu tô decidindo ainda se eu vou pra Chapada das Mesas. Ainda tô decidindo. Vou usar, inclusive, a passagem da Azul pra fazer essa viagem. E o Hélio vai ficar cuidando do Fred. E em fevereiro, o Hélio vai fazer O Rosdeu Salado, uma outra alta montanha de 6.800 metros de altitude. Acho que é isso. E ele vai sozinho. A gente ia juntos. E eu ia só fazer metade da trilha. Não ia subir no cume. Eu ia fazer até um acampamento base. Mas, como alguém tem que ficar cuidando do Fred, eu vou ficar. O Hélio só tá esperando, né? Ver se vai dar certo mesmo essa subida. É a abertura do Chile. Porque o Chile, por enquanto, ainda tá aberto. Que você tem que chegar lá com as vacinas e esperar cinco dias perto do lugar onde... No hotel, alguma coisa assim. Pra verificar se você realmente... Tipo uma mini quarentena, né? E o Hélio, como o Rosdeu Salado são 14 dias de montanha, de trekking, ele não teria como ficar esses cinco dias a mais na ida. A folga dele é limítrofe, né? Então, ele só tá aguardando comprar passagem pra ver se o Chile diminui esses cinco dias pra três dias ou pra menos dias, pra zero dias. E, então, ele tá no aguardo. Por isso que ele ainda não comprou as passagens. Mas já tá tudo negociado pra ele ir. E as nossas viagens, assim, elas vão acontecer desse jeito. Eu sozinha, o Hélio sozinho, alguém sempre vai ficar com o Fred. Eu não... Eu moro longe do meu pai e da minha mãe. E também eu acho muito trabalhoso pedir pro meu pai ou pra minha mãe ficar dando remedinho pra ele. Tem uma moça aqui na minha cidade que dá remedinho, mas a gente ainda não tem a confiança. Então, como hoje faz 15 dias que o Fred colapsou, né? Que ele infartou. Eu... E o médico pediu 15 dias de repouso total, né? Então, ele tá vigiado 24 horas. A gente tá vigiando ele. Não sobe escada, não faz nada de exercício físico. Eu trouxe o colchão aqui pra baixo pra dormir aqui na sala, porque... Pra ele evitar de ele ficar subindo e descendo as escadas. E quando eu subo, eu pego ele no colo e levo ele até lá em cima. Então, hoje, a restrição do repouso total termina. E... Vamos ver o que vai acontecer. Assim... Eu sei que ele tá na hora de ir embora já, mas quanto mais tempo ficar com ele, eu e o Hélio ficarmos com ele, depois de 15 anos, ele dando tanta alegria pra gente, né? Não custa nada, né? Eu abdicar um pouco da minha vida, do meu sonho de viajar pra ficar com o ser que a gente mais ama. Eu sei que, pra quem não gosta de cachorro, acha isso ridículo, né? Um cachorro. Mas pra quem tem cachorro, sabe do que eu tô falando. Então, é isso aí. A gente vai mudar um pouquinho o nosso esquema de viagens e provavelmente você vai me ver sozinha nas próximas viagens ou o Hélio sozinho. O Hélio não gosta de fazer vlog. Isso que é ruim. Que droga. Mas, assim, eu faço depois um relato com ele, alguma coisa assim, mostro as fotos. Porque... Ai, espera só um pouquinho. E é isso aí. Vamos ver se... Eu não vou prometer nada pra vocês. A única coisa que eu vou prometer mesmo é agora, no Natal e Ano Novo, que a gente vai estar lá em Urubici, mas provavelmente a gente não vai fazer trilha, a gente vai só passear. E aí vai ser os vlogs, assim, de passeio, né? E é isso aí. Obrigada por nos acompanhar e obrigada por entender, né, esse momento da nossa vida. E a gente sabia que isso ia acontecer, né? Eu sempre falo pra todo mundo, a nossa vida ela é feita de fases, né? Essa fase é cuidar do Fred. Eu já tive a minha fase de cuidar da minha tia, eu já tive fases de cuidar de mim, de cuidar do Hélio, e agora eu tô na fase de cuidar do Fred. E em breve vai ser a fase de eu cuidar do meu pai, vai ser a fase de eu cuidar da minha mãe, vai ser a fase de eu cuidar da minha sogra, do meu sogro, e você sabe, né? A vida da gente é composta de fases e a gente tem que se adaptar. Beleza? Bom, é isso aí, gente. Obrigada por nos acompanhar, inscreva-se no canal, assista os vídeos antigos, porque vai ter poucos vídeos daqui pra frente, mas eu não vou terminar com o canal, não. Eu vou continuar, né? À medida do possível, eu vou postando. Valeu? Gente, beijo e até! Fred! Ixi, não adianta chamar ele, é surdo. Vem aqui! Eita! 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 Obrigado.